A minha área de interesse, a minha área que mudou a minha vida foi realmente trabalhar com conservação de natureza e da biodiversidade. A perda da biodiversidade no Brasil, a perda da natureza, a devastação que está acontecendo, começou a mexer muito comigo. Mas, ironicamente, eu sou filha de caçador. Papai foi o que eles chamam de Big Game Hunter, aquele caçador que caçou mesmo. Foi a África duas vezes, foi a Índia, caçou uma cabra na Espanha, que era dificílima, só o Franco dava licença. Então, ele era realmente empenhado nisso, ia sempre para Mato Grosso, etc. E eu era pequena e não existia a palavra conservacionista, mas eu sempre questionei, sabe? Qual é a graça de matar um bicho que está ali, sabe, uma onça correndo, aquela magnitude daquele animal tão lindo, de repente você dá um tiro e o bicho cai. Mas, na época, o papai era um herói. E eu acho que os valores mudaram. Hoje, um caçador não seria mais um herói na nossa sociedade, porque não cabe mais. O mundo mudou, a realidade mudou. Hoje, você tem, assim, todos esses animais estão contados, né? E com os dias contados, se a gente não fizer alguma coisa a respeito. Então, a gente começou, quer dizer, a minha grande mudança na minha vida foi a partir, realmente, da preocupação da conservação da biodiversidade. Mas, com isso, veio um outro olhar também para a vida humana. Porque eu fui criada no Rio, como eu te falei, de uma forma bastante tradicional, onde você, sinceramente, não via. Não tenho nenhum orgulho de falar isso, mas a gente não via a pobreza. Entende? O seu olhar não era, assim, treinado para ver a realidade, às vezes, muito ao seu lado.